Então vamos para os pontos negativos. Vamos lá, dando continuidade aqui com a análise. Outro negativo, número 1. Enredo. Na verdade o problema não é um enredo, porque o enredo é muito legal. O problema é a maneira como o enredo é entregue. Me desculpem, mas eu não entendi direito o jogo. Eu não sabia direito o que estava acontecendo, para onde eu tinha aqui, o que eu tinha que fazer. E me disseram para que eu fosse num canal que explicava o enredo inteiro, um canal no YouTube. Então, quando você precisa ir atrás de explicações sobre algo que deveria ser claro, talvez não seja lá uma coisa muito boa. Pode ser também que eu estou ficando velho e minha cabeça está ficando meio zoada. Mas o fato é que, durante um bom tempo, eu não sabia o que eu estava fazendo no jogo, de onde eu tinha vindo, para onde eu tinha que ir. E isso não é só a parada das quests. Isso também tem a ver com o enredo. A única coisa que eu sabia é que eu queria ser o Lorde Pristino. Por quê? Não sei. Quem era o Lorde Pristino? Não sei até agora. Quem são os deuses e semideuses? Não sei até agora. O que são as terras intermédios? Não sei. Quem é a velha dos dedos? Não sei. Como esses monstros surgiram? De onde eles vieram? Não sei. Para onde eles foram? Não sei. Quem é Rani? Não sei. Eu casei com ela. Eu sei disso. E eu sei que é um final alternativo que eu peguei. Poderia, porque tem um final, entre aspas, normal. E tem alguns finais alternativos. Eu peguei um destes finais alternativos. Por que os deuses e semideuses são tão violentos? Não sei. O que significa ser um Lorde Pristino? Não sei. São muitas perguntas que eu não sei responder. Enfim, é isso. Trilha sonora. Eeeeee... Vai dar problema pra mim. Agora vai dar problema pra mim. Vão me xingar, dizer que eu não sei nada. Calma. O negócio é o seguinte. Eu sempre faço um disclaimer todas as vezes que eu vou fazer uma análise. Como eu expliquei, o Steam, eu fui fazer a análise do The Ring e faltou muitas coisas que eu precisava dizer. Porque simplesmente acabou os caracteres. Eu queria escrever mais e o Steam não deixou. Eu escrevi o limite de todos os caracteres que eu podia. Então eu estou usando o vídeo no YouTube pra me explicar melhor. E qual é a parada com a trilha sonora? Eu vou explicar. A trilha sonora, ela é até boa. Ela é muito bem composta, um trabalho delicado. E ela tem momentos diferentes nela. Ok. Ok, é verdade. Tem. Eu ouviria a trilha sonora do Elden Ring fora do jogo? Não. Mas não é por isso que eu estou colocando ela como uma trilha ruim. A trilha do The Witcher 3 eu ouço fora do jogo. Não é a única não, tá? Tem outras. A do Mario Bros, por exemplo, eu ouço fora do jogo. E elas são trilhas completamente diferentes da Witcher 3 e do Super Mario Bros. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A parada com a trilha sonora é que esse jogo é feito pra você ficar preso em alguns momentos dele. E você tem que ficar repetindo, 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 até que você consiga passar um certo obstáculo e prosseguir com o jogo. É o meu primeiro Souls-like. Eu sou novato, sou noob. É um jogo que é feito de uma maneira que eu nunca tinha visto na minha vida antes. Logo, é de se esperar que eu tenha dificuldades. E eu tive. Eu fiquei preso no primeiro arco do jogo, na primeira região do jogo, por muitas horas. Mas muitas horas eu não conseguia avançar. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Até que eu comecei a jogar em co-op. Aí uma pessoa pegou pela minha mão e falou, vem com o tio. E aí a gente foi de mão dada até o final, a pessoa me carregando. Só que até chegar nesse momento, eu já estava de saco cheio de ouvir a mesma trilha sonora o tempo inteiro, sem variação nenhuma. Em The Witcher 3, você fica indo para as regiões, você sabe o que você tem que fazer, você explora aqui, ali, ali, ali. E a trilha sonora fica se alterando o tempo todo. E eu posso citar exemplos de inúmeros jogos. Não é só The Witcher 3, Cyberpunk, 2077. Cara, Skyrim. Vários jogos. Mas aqui você fica preso numa região, você não sabe o que você tem que fazer, pelo menos foi o que aconteceu comigo. E aí você fica ouvindo aquela trilha toda hora, a mesma coisa, todo dia, toda hora, todo dia, toda hora. Eu peguei e mutei. Eu não estava mais com o saco. E depois que eu comecei a avançar no jogo, eu simplesmente já não me importava mais. Eu ouvia algumas partes da trilha de vez em quando. E eu reconheço a qualidade artística da trilha sonora. Mas, infelizmente, num jogo como esse, num jogo especificamente com uma mecânica dessa, como eu disse, é tudo muito subjetivo. Você pode achar a trilha sonora irada, um ponto positivo, mas eu estou colocando como ponto negativo. Beleza? Proporção da tela em monitores ultra widescreen. Bom, eu jogo numa tela ultra widescreen. Existe a opção de eu jogar Elden Ring ultra widescreen? Não, não existe. É isso. Ponto negativo. Crashes e buggies. Bugs and crashes. Acontecendo comigo algumas vezes. Meu jogo fechar. Às vezes, travar o jogo. O personagem ficar preso num lugar e não conseguir sair. O sistema inteiro travar. Eu ter que reiniciar tudo. Não foram poucas vezes, não foram muitas vezes, mas foram algumas suficientes para que os crashes e bugs entrassem na lista de pontos negativos. Se fosse uma ou duas vezes, eu nem ia considerar. Mas não foram. Foram algumas. E tá aí. Tá aí. Pontos negativos. Loading screens. Telas de carregamento. Olha só, assim como eu disse que depois do HUD minimalista de Elden Ring, eu gostaria que as outras empresas aprendessem com esse HUD mínimo da From Software e começassem a se adaptar para cada vez fazer HUDs mais minimalistas ou mais minimalista possível, eu vou ter que dizer o seguinte. E agora você aí vai ter que dar o braço a torcer. Sabe por quê? Porque a CD Projekt Red, é, a CD Projekt Red malvadona, fez o Cyberpunk 2077 sem loading screen. Você entra em prédio, sai de prédio, entra em bairro, sai de bairro, sobe em ponte, desce de ponte, vai para o deserto, volta do deserto, não sei o quê. Não tem loading screen. Não tem loading screen. Nenhuma outra empresa pode agora usar de desculpa, preguiça ou seja o que for. A CD Projekt mostrou que dá para fazer um jogo com o mínimo de loading screen. Eu gostaria de jogos com o mínimo de loading screen. Ah, mas o Elden Ring não tem tantos loading screens assim. Mais ou menos. Ele não está entre os piores, mas ele de longe também não está entre os melhores. Ele está ali na meiuca. Tem que dar uma melhorada nos loading screens de Elden Ring. A comunidade ultratóxica de Souls está aqui. Eu estava pesquisando no YouTube e eu não sabia que isso era uma questão no meio dos jogadores de videogame e computador. Eu não sabia que existia um problema com a comunidade de Souls. Mas parece que existe. Muita gente fala de jogadores tóxicos em Dota, em LoL, em alguns jogos bem populares de tiro. Mas eu nunca tinha ouvido falar da fama da galera tóxica de Souls e eu vou ter que dizer um negócio. Eu sei que não são todos, mas tem um bando de bobos, de molequinhos que ficam cagando regra, xingando e humilhando os novatos. Olha a minha vida aí, doido. Sorry. Eles estão aqui. Então esteja pronto. Se você ainda não jogou Elden Ring, prepare sua psicológica. Se você jogar sozinho, você nem vai encontrar muito problema. Mas se você entrar num fórum pra pedir uma dica, ou num vídeo de YouTube, ou mesmo num PVP, esteja avisado. Essa comunidadezinha ultra hardcore de Souls, com exceções, são tóxicos. Tóxicos pra caramba. Cutscene e câmera. Bom, cutscene, eu vou dizer o seguinte. As cutscenes desse jogo são muito legais. Elas são muito legais. Porém, são pouquíssimas. Isso é uma pena. Porque num jogo como esse, caberiam cutscenes incríveis e muito mais cutscenes. E a crítica em relação à câmera. Bom, eu vou deixar pra falar num ponto específico. Quando você tá dialogando com NPCs, é aquele momento em que você precisa se concentrar muito, porque informações ultra, mega, hiper importantes, top secret, nível de CIA e Interpol estão sendo jogadas ali. Você tem que guardar essas informações. A câmera costuma ficar num ângulo mais estúpido possível. E às vezes você tenta mudar pra dar um ângulo mais agradável pra você poder até se concentrar melhor no que tá acontecendo. E você fica distraído porque a câmera desse jogo nas cenas de diálogos simplesmente é podre. Podre. Descrição de itens. Eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Mas ao colocar na balança, eu acho que o peso de negativo acaba sendo maior que positivo. Eu acredito que deveria ser um pouco mais claro e fácil entender, compreender a função das coisas nesse jogo. Você vai no seu inventário e você tem lá os itens. Aí você põe o mouse ou o ícone do seu gamepad em cima do item. E aí tá lá escrito o nome do item, mas não tem uma descrição ou tem uma descrição vaga. Ah, você quer saber melhor? Você tem que ir num submenu. Aí você tem que acessar explicação. E daí você vai com o quadrinho da explicação em cada linha pra poder entender o que... Gente, o que que é isso? O que que é isso? Tem várias coisas nesse jogo que são incríveis. Isso que eu tô falando agora é uma delas. Mas a maneira como eles quiseram executar esta inovação, que não é ficar pegando na mão do jogador e levando ele no colinho, não foi tão boa. Mas eu sei que tem gente que ama, que adora a forma que a From Software faz os seus jogos. Portanto, não precisam me ouvir. Continue ouvindo a base de fãs. Mas, se quiserem me ouvir, e outros jogadores casuais, e outros jogadores que não são casuais, mas não são tão fãs do Souls, mas gostaram de Underwinder, talvez seria bom o meio inteiro. Ou quem sabe, uma opção nos settings de jogue a experiência Souls, ou então jogue uma experiência mais casual. E daí o HUD é diferente, os itens vêm explicados diferentes, num você faz farm, no outro você não faz. Isso é interessante. Você pode atender mais gente no mercado, vai vender mais jogo, vai ganhar mais dinheiro, vai poder fazer mais jogos incríveis, vai poder melhorar seu motor gráfico, etc, 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 etc. Bom, existem um monte de coisinhas mais que eu poderia falar a respeito dos pontos negativos. Um monte de coisinhas, um monte. Desde mecânica de gameplay, a design de gameplay, a design de quests, a direção, etc, etc. Mas, mas, foi a minha primeira experiência em um jogo do gênero Souls. E várias coisas nesse jogo, vários elementos, mesmo dos pontos negativos, obviamente dos pontos positivos, me agradaram e me surpreenderam tanto, porque me fizeram pensar fora da caixinha, me fizeram fazer coisinhas que eu provavelmente não faria, acabaram sendo, no geral, muito positivas. Então, eu vou me limitar a deixar estas descrições de pontos negativos que eu falei pra vocês, sem entrar em outras pormenores. Mas, se vocês quiserem deixar nos comentários desse vídeo outras coisas que vocês acharam que foram problemas no jogo, sejam questões subjetivas, artísticas ou técnicas, deixem, deixem a gente dar uma conversada a respeito disso. Eu gosto de ler o que vocês escrevem. Tendo em conta os pontos positivos e os pontos negativos, a minha nota final pra vocês que gostam de números é Elden Ring, um jogo nota 8. 8 não é uma nota ruim. E eu sei que muitas pessoas deram 10, deram 9, deram 9,5. 8 não é ruim. Eu só tô tentando ser justo. Justo com um estilo de jogo que eu nunca joguei antes. E que talvez eu não consiga falar muito bem em Spey. E justo porque, além de ser um jogo muito bom e ter muitos pontos positivos, eu preciso levar em conta os pontos negativos. Então, esta é a minha nota final. 8. Eu recomendo Elden Ring? Recomendo. Eu recomendo Elden Ring. Eu recomendo que você jogue Elden Ring. Quem você recomenda que jogue Elden Ring? Quem é fã de Souls? Sim. E quem não é fã de Souls? Recomendo também. Ah, mas eu sou só um jogador casual. Será que eu vou curtir Elden Ring? Faz o seguinte. Vê se tem uma demo de Elden Ring. Se não tiver, compre o jogo. Jogue uma hora e meia ou uma hora e quarenta. Se você não curtir, pede o Reimbo. Mas eu acho que vai ser muito difícil você ter um contato com o Elden Ring e não ser mexido de alguma maneira positiva pelo jogo. Porque ele é um jogo bom, sim. E ele é um jogo que, para quem não joga Souls-like mais uma vez batendo nessa tecla, vai ser novidade e estranho em muitos aspectos. Mas pode ser que esse estranho tenha um lado bom no final. Mais até do que um lado ruim. Então eu acho que esse jogo, claro que ele não é para todo mundo, mas ele é para muito mais gente do que as pessoas imaginam. E se você tiver que começar por algum jogo estilo Souls, comece definitivamente por Elden Ring. É isso por enquanto. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe e até a próxima.